Olá pessoal, tudo bem? Nós conhecemos uma senhora chamada de Maria da Conceição Correia. Ela tem hoje 101 anos de idade, mora aqui em Buriticupu, Maranhão. Nós publicamos um livro que conta toda a sua história. Ela conhece com muito detalhe a história de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e conhece também um pouco da história de Lampião. Ela é pernambucana, mas hoje reside aqui em Buriticupu, Maranhão. Fizemos uma entrevista com ela e vejo que ela fala sobre Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e também sobre Lampião, o Rei do Cangaz. A senhora nasceu em Pernambuco. Foi. Qual cidade lá? São Francisco. Então a senhora nasceu na cidade de Lampião? Foi. Porque Lampião nasceu em Serra Talhada. Foi. Os seus pais conheciam Lampião? Conciam Lampião. Lampião era acostumado a comer. Lá, eles vinham se escondendo no batalhão de tovinho, perto de casa. E eles matavam o boi pra fazer comida, pra dar serbando a eles, os escondidos lá. Quem dava o boi pra eles era chamado de coiteiro, não era? Era. Os coiteiros. Lampião, casado, ficou a prima minha. Viu? Esse cara. Esse que dava comida pro Lampião era casado com a prima sua? Era reclusada, casado na boa, aí eles arranjavam o mato. Aí eu fico dele. O nome da sua prima como era? Era Maria, que a mamãe era de Lica. Lica. Então, a Lica era a esposa do coiteiro do Lampião. Era do Eliseu. Eliseu. Interessante. Qual lugar? Nesse tempo. Eu morava em São Francisco. Perto de Serra Talhada. São Francisco de Pajéu. Em Pajéu. Certo. E a rua se chamava de São Francisco. Que idade. Bem pertinho. Bem pertinho. Serra Talhada. É, bem pertinho. É sempre mesmo, Serra Talhada. Mas a Vista ali caiu até lá pra Serra Talhada, não sei como. Mas por que que a senhora nunca viu o Lampião? Eu nunca vi que ela era nova nesse momento. Nesse tempo minha mãe estava, é, graças a Deus mesmo. Mas o seu pai... Era dezoito. Era dezoito. E ele morreu em 38, né? Quem? O Lampião. Foi, é isso mesmo. 38. Eu nasci no dia 6 de... Julho? Desce de julho. Quando a gente nasce, só tem nove meses, não é? É. Aí vai pra ser, vai tirar ano. Eu entrei ano, foi assim, no dia 6 de julho. Foi. Foi de vida, da minha vida. Foi feito meu... Já sabe, de... Nascimento, e agora seguiu as famílias. E fazia de novo. Nascimento, seguiu. É, só tem um ano que a gente nasceu. Só entera um ano, outro ano, né? Dona Conceição, a senhora lembra de alguma história de Luiz Gonzaga, o rei do Baião? Eu vi Luiz, assisti o Luiz. Já casado, já tinha no meu sítio, ele era casado, ele disse, é chupo. E é chupo. E ele ia cantar lá. E ele ia cantar lá, na família dele, que a família dele era num povoado assim, chamada Araripi. Araripi. Aí ele ia fazer... Pernambuco. É. Aí ele ia fazer chupo lá, cantar, da filha de São João. Era só animado, ele. Então a senhora viu o Luiz Gonzaga várias vezes? Luiz Gonzaga eu vi muito. Ele tinha alguma aproximação com a sua família? A sua família tinha... É, eu conhecia minha família, eu conhecia ele. Morava tudo perto. Eu me lembro que quando ele fugiu dentro de casa, ele tava namorando um rapazinho novo. Começou a namorar lá com uma bichinha. Aí a mãe dele não queria. E ele continuando, ela pegou, deu uma pista muito grande nele, a mãe dele. A mãe de Luiz Gonzaga. Santana, a mãe dele chamava Santana. Santana. Aí o bichinho só foi entrar pra dentro, porque ele levou a pista. Pegou a cabacinha, encheu, quando falava cheio de água, entrou no mundo de a pé. Porque ele só dava e a pé. Não tinha carro nesse tempo. Aí ele foi pra onde? Eu não sei o que nos fazia, ele foi. Se a gente tá lá, eu falei, gente, o pai tinha compado pra ele. Quem era o pai do Luiz Gonzaga? Pra ele. Quem era o pai do Luiz Gonzaga? O pai dele se chamava. Era, meu Deus. Era Januário? Era Januário. É, Januário, já vi a senhora falando. Aí ele agradeceu a mãe dele por a pista que ganhou, não foi? Fui, aí fui-se embora e pra lá, ele levava o folhezinho. O pai comprou uma montadinha pra ele. Tocadorzinho. Aí quando chegou lá, os soldados estavam aí pra tocar. Tô rovinho ele era. E ele tocava, aí eles compraram pra ele. Me deram, deram a ele aquele negócio. Tinha um violão. Rapaz, se dele cantar, tem rapaz já topado. Aí, se lá, ele tá lá, ele fica doido, lá, ele ficou. Quando chegou, o rapaz aí vinha de lutar os pais, passava bebê e toda a igreja. Aí a senhora do Pernambuco veio embora pro Maranhão, foi? Não, não, não tinha. Ela foi fechadinha, não foi. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. A senhora veio de Pernambuco, mãe, não foi em 56. O João era novinho. Em 57. Foi. Foi em 57 e vim pra cá. A senhora veio pro Maranhão. Aí veio direto pra Buritacupu? Não. Cheguei lá em São Domingo. Lá nós moramos 17 anos em São Domingo. É o mesmo São Domingo do Zé Feito? É. O menino, eu tive o menino no ano de 50, ele foi rapazinho aí. Em São Domingo morreu já, rapaz, com 21 anos. Mas a senhora veio do Pernambuco pra cá de quê? Vinha de carro. Já tinha caminhão, o rapaz andava pra lá, mas não foi gente paga mesmo. Não foi gente deus, nós vinha quase em mola. Mas teve um período que vocês andaram a pé, um percurso que vocês andaram a pé? Depois, assim, o calicete, filha. Depois, lá estava um filho de deus que oficia uma passagem, tinha uma feira de filhos. Aí nós íamos. Nós íamos aqui com o Maranhão. Entre nós, foi um rapaz, um rapaz que morava no... Morava não, não sei se ele já mora lá, nesse espaço de lugar deles. E aqui em Buritikupu, qual foi o período assim que a senhora gostou de alguma coisa aqui em Buritikupu? O que é que teve de bom em Buritikupu? Mas não teve de bom porque quando estava vindo, que nós estávamos aqui, nós tínhamos sufrido muito. Ganhou um lote. Com precisão, aí ganhamos um lote. Nós tomamos, cheguei. Ganhou a casinha de toro. Casinha velha, de pau, de onça, tudo de noite. E de cabeça e de cabeça, de cabeça, de tanto cuidadozinho, que era picheirinha essa. E o que mora lá na faísa, é tudo novinho. Não, essa daqui nasceu pra ali. Foi em São Domingo. Eu já nasci em São Domingo. Em São Domingo, em Ninho, era o... O João. Era o João. Aí a senhora se sentiu muito rica, não foi, mamãe? Quando ganhou a casa de toro, teve um lote grande. Era muito amiga de Antônio Braide. Ela zelava essa casa, meu irmão, que chega dava nojo. Nunca tinha tido uma casa. Não, eu tinha tido lá, mas aqui nas minhas mãos, pobrezinhos, aí nós não podíamos fazer casa. E aí, se o Sérgio não está aqui, a gente se é lá. Mas eu lhe agradeço, viu? A senhora teve muita paciência com a gente. Obrigada. Tolerância e Deus vai lhe abençoar.